Olá pessoal, nós somos do Repuide, que é um grupo de pesquisa e intervenção em saúde mental vinculado ao diretório do CNPq, pertencente à Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Esse grupo de pesquisa tem como ações, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, vinculados a não só de comunicação da saúde mental, como também da formação de profissionais competentes para atuar nessa área. E aqui nós estamos hoje, no terceiro e último dia do terceiro encontro do Goiás em Saúde Mental, onde nós temos profissionais de saúde, estudantes e usuários de saúde mental, razão pela qual a gente tem investimento e estamos em 20 anos. Isso mesmo, essa é a nossa prática, que nós tenhamos muitas práticas afetuosas de cuidado. E consigamos fazer muitas conexões intersetoriais, que envolvam parceiros, usuários e todos os espaços que eles estiverem. Super abraço nosso! Abraço para todos! Bom dia da ciência!